A dica de segunda de hoje é como você pode utilizar um ditado popular na sua redação. O ditado de hoje é um dia é da caça, o outro do caçador. Esse ditado pode ser usado para fazer referência aos ciclos da vida, não é mesmo? Tudo que faz volta, o mundo gira, vacilão roda. Não faz mais. A ideia de que tudo que a gente faz na vida, na verdade, é efêmero, não tem uma permanência muito grande. Um dia ela está na liderança de alguma coisa, mas no outro dia ela pode não estar mais, ela pode estar numa situação de perigo, não é? Então, é importante ter essa noção de realidade quando lidar com determinados problemas. Esse ditado pode ser usado para trabalhar essas ideias, beleza? Gostou do nosso vídeo de hoje? Um beijo de like. Gostou do nosso vídeo de hoje?